E aí, galera do Google Classroom, bem-vindos a mais uma aula. Professores e alunos, você já me conhece, eu sou Odécio Pereira. Hoje vamos criar uma atividade, importar perguntas. Como importar perguntas? Ah, não precisa ficar criando as perguntas, trabalha o bração, é só copiar e colar. Pode isso? Pode. Então, você quer aprender? Assista um vídeo até o fim. E solta a vinheta. Vamos fazer essa atividade? Vamos no Google Drive. Uma pessoa no Google Drive, pequeno, no Google Classroom. Faça no Google Drive e depois só anexa o arquivo. Vamos lá. Um novo, mais, formulário do Google. Vamos criar uma atividade de português. Uma interpretação de texto, depois fala sobre pronome. Então, vamos criar essa atividade. Tô zero. Aqui no título, vamos colocar... Aqui você já sabe, disciplina... Professor... Aqui em perguntas, vamos colocar... Aluno... E... Resposta curta. Vamos adicionar uma pergunta. Turma... Ano, turma, turma, tanto faz, né? Aqui vamos escolher lista sustenta. Então, você tem mais de uma turma. Essa aqui do nono ano. Novecentos... 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 Novecentos e um... Novecentos e dois. Mais uma pergunta. Escola. Vamos em... Lista sustenta. Coloca o nome do seu colégio. Dom Pedro I, se tiver dois colégios. Dom Pedro II. Muito bem. Vai começar. Isso aqui... É o nosso texto com o título. Eu vou copiar o título. Vamos lá. Vou adicionar um título. Vou colar o título. E aqui vem o texto. Vou colocar o texto aqui. Bacana! O que mais? Agora começam as questões. Vamos lá. Primeira questão. Vou copiar. Vou copiar as alternativas. Aqui eu vou mudar para... Múltipla escolha. Colar. Pronto. Vou fazer isso com todas as questões. O que mais é 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 o Muito bem pessoal, agora eu tenho aqui as questões adicionadas Vamos dar uma olhadinha Visualizar como ficou o pronome, disciplina, professor, nome do aluno, turma, ok, escola, ok O texto e as questões Tudo bem assim Só que eu só fiz 5 questões, eu queria criar mais Só que eu já tenho uma atividade pronta Eu vou puxar aquelas questões dessa atividade E jogar aqui, não preciso fazer esse trabalho todo que eu estou fazendo aqui Pode isso professor, pode Como? Vamos ver Aqui ó Importar pergunta Clicamos sobre esse botão Vai abrir o seu Google Drive E você vai Naquela atividade que você quer importar Eu quero vir aqui ó Interpretação Selecionar Desde que ele abriu aqui ó Esse painel do lado Você pode escolher as questões que tiver Eu vou escolher as 5 questões E selecionar E importar pergunta Adivinha, 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 adivinha Olha só Tá aqui E prontinha Que legal, só tem que mudar umas coisas né Lá era número 5 Vou mudar aqui pra 6 Tem que ajeitar Ok Isso aí pessoal Tá vendo? Já tá tudo ali ó Organizadinho Isso é bom quando você quiser fazer uma revisão né Pode buscar perguntas de várias outras atividades que você fez Agora só falta ajeitar isso aqui né Vamos lá Vamos aqui em configurações Se você quiser coletar o e-mail Você pode selecionar O importante é aqui ó Teste Criar teste Ok Isso aqui Posso selecionar isso aqui também Não tem problema Salvar Muito bem Agora vamos vir aqui ó Vai aparecer o endereço e-mail Vou colocar obrigatório Obrigatório Vocês já sabem porque é obrigatório né Se o aluno esquecer de fazer uma questão Quando ele clicar em enviar Ele retorna aquela questão Bom Aqui tô na primeira questão Eu vou ter que colocar a alternativa correta né Pra eu obter as respostas depois Vou clicar em chave de resposta Eu tenho 10 questões Então Cada uma vai valer 1 Eu não sei o que tá aqui Vou colocar e concluir Vamos supor que seja essa tá Professores de português Me perdoe Mas eu nem li o texto Eu tô mostrando como é Pra fazer a atividade né Fico sobre atividade Chave de resposta Muda pra 1 Vou escolher essa aqui Vamos supor que essa seja a correta Concluir E obrigatório Isso você vai fazer com todo Então eu vou fazer mais rápido aqui Você acompanha As questões que eu importei Já estão até configuradas Se você olhar Já estão configuradas Chave de resposta e tudo Ok Poupa um serviço danado É isso aí Vamos colocar um cabeçalho Escolher uma imagem Português Português Eu vou colocar esse aqui Muito bem Tá legal assim Não esqueça de mudar o título Não o título aqui O título do seu formulário Seu clique já mudou Pode deixar o pronome mesmo Ok Tá pronta a nossa atividade 10 questõezinhas Num instantinho 10 minutinhos pra fazer isso aqui Bacana Então vamos ver como ficou Nosso celular Olha que legal Que bacana O aluno pode responder Tanto no computador Como no celular É só que bacana Bem feitinho É isso aí pessoal Isso é Importar perguntas Não esqueça Aqui ó Importar perguntas Você clica Busca Seleciona Aparece aqui E você escolhe o que você quer Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Dessa atividade Não esqueçam De se inscrever No meu canal Flesrum Tecnologia Inteligente Um abraço a todos E até a próxima A próxima A próxima